Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para reverter um vídeo ou qualquer outro arquivo de mídia que você tenha aí no After Effects, beleza? Como um arquivo de áudio, etc. Então como vocês podem ver, eu tenho um layer aqui em uma composição que é a área de um drone que vai se aproximando de duas pessoas. Então esse é o vídeo original, o drone vai se aproximando de duas pessoas e eu quero reverter isso, beleza? Ou seja, eu quero que ele seja reproduzido de trás para frente com o drone se afastando dessas duas pessoas. Então o que você vai fazer é selecionar aquele layer que você quer reverter, aí você vai ali em cima na opção de layer, aí você vai em time e você vai nessa opção aqui de time reverse layer. Quando você fizer isso, você vai perceber que vai ser adicionada uma barrinha, como se estivesse em construção, embaixo do seu layer que você acabou de reverter. Então significa que o efeito já foi aplicado sobre ele e se você reproduzir, você já vai ver o efeito desejado, né? No meu caso aqui, o drone se afastando das duas pessoas, beleza? Então esse efeito que a gente aplicou nada mais é do que a gente vir aqui em cima de novo em layer, em time. E se você vir em time stretch, você vai ver que ele vai dar um menos 100 aqui, né? Ou seja, é uma forma alternativa de estar fazendo isso. Você ir em time stretch e negativar esse stretch factor aqui em menos 100, beleza? Só que ele é uma forma mais prática, porque se você fizer essa reversão por aquele jeito, em time e time stretch, eu vou colocar aqui um menos 100 no meu clipe original que estava 100. Quando você fizer isso, o layer vai ficar todo ali pra baixo, né? Você vai precisar arrastar ele. Então nessa opção aqui de time reverse layer, ele já faz isso automaticamente pra gente, beleza? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Tchau, 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 tchau.